Dados do Sistema de Vigilância por Satélite DETER do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que o desmatamento na Amazônia brasileira caiu 1,5% no mês passado, em comparação com julho de 2021. Mesmo assim, os 1.476 quilômetros quadrados desmatados no período continuam próximos aos níveis recordes, renovando a preocupação de ambientalistas pela crescente destruição da maior floresta tropical do mundo. Desde o início do monitoramento pelo sistema, em 2015, julho de 2022 foi o quinto mês em que mais se desmatou na região. Os quatro piores meses até agora foram julho de 2019, 2020 e 2021 e agosto de 2019, todos acima de 1.400 quilômetros quadrados e todos durante a presidência de Jair Bolsonaro. O sétimo mês do ano marca o início da estação em que o desmatamento tende a se intensificar, favorecido pelo clima seco. Os críticos do governo asseguram que o presidente incentiva o desmatamento, enfraquecendo os órgãos de controle ambiental e apoiando em discursos setores do agronegócio e da mineração, acusados de promover a extração ilegal de madeira. Desde que assumiu o poder em 2019, o desmatamento médio anual na Amazônia aumentou 75% em relação à década anterior, apesar dos constantes alertas de especialistas sobre a importância de preservar a floresta tropical, um enorme sumidouro de carbono considerado vital para conter as mudanças climáticas.